Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 7 de setembro, o alcance da graça unipotente. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1.10 A soberana graça de Deus pode transformar estrangeiros em filhos. E o Senhor declara neste versículo seu propósito em lidar dessa maneira com os rebeldes e fazê-los conhecer o que Ele tem realizado. Amado leitor, o Senhor fez isto em minha vida. Ele já o fez a você? Então juntemos nossas mãos e corações em louvor ao seu adorável nome. Alguns de nós eram tão resultantemente ímpios que a palavra do Senhor realmente dizia aos nossos corações e consciências. Não sois meu povo. Na casa de Deus e em nossas próprias casas, quando liamos a Bíblia, esta era a mensagem do Espírito de Deus falando a nossa alma. Não sois meu povo. Esta era uma mensagem verdadeiramente triste e condenatória. Agora, desta mesma passagem das Escrituras e através do mesmo servo de Deus, ouvimos uma voz dizendo, Sois filhos do Deus vivo. Podemos ser plenamente agradecidos por verdades como esta? Ela não é maravilhosa? Este versículo nos dá esperanças no que se refere a outras pessoas? Quem está além do alcance da graça onipotente? Como podemos nos desesperar da situação de qualquer indivíduo, visto que o Senhor mesmo realizou uma transformação maravilhosa em nós? Aquele que tem cumprido esta grande promessa, cumprirá todas as demais. Portanto, prossegamos avante com hinos de adoração e confiança. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,